É mãe? Ela é mãe de quem nasce A Josi O da O do E E Casa nova faz bem Faz pouco tempo que tem casa nova Eu acho que é a Dai Eu também acho Tem um presente de Natal Tem um cabelo comprido Tem um cabelo assim meio um pouquinho amarelado A Dai A Josi Nas pontas? É nas pontas E o bebê O bebê Tem um olho bem carinho A Dai Falei quando ela falou que uma pessoa Uma mulher pra ela dar Um presente Cadê? 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 Vai Deixa a irmã primeiro Deixa a irmã primeiro O que? O que que não deu? O que aconteceu? Agora eu tiro aqui, amor.